O nome dos Doze Deuses da Destruição, seus respectivos universos e uma mudança muito doida, mano, naquela personagem que parece o Broly, só que mulher. Yeah! Então, maluco, resolvi fazer esse vídeo porque saiu leaks, notícias sobre Dragon Ball Super, as coisas que vão acontecer. Na verdade, são informações bem básicas, então nada de spoiler, só alguma coisa pra apaziguar aí os fãs que estão ansiosos para os próximos episódios aí. Vamos começar primeiramente com os Doze Deuses da Destruição. Vou colocar aqui do lado pra ficar mais legal aqui pra vocês verem e tal. Vamos começar do primeiro, sabe? O primeiro deus da destruição. O primeiro deus da destruição se chama Ivar, que é aquele Mowgli, tipo, parece o Mowgli de Yu-Gi-Oh! Pois é, é mais ou menos, tipo, é basicamente o Mowgli e tal. Temos também o segundo deus, que é a Helis, ou Helis, alguma coisa assim. A pronúncia em japonês é muito louca aqui, seria mais ou menos, quase como se fosse aquela deusa egípcia e tal. Bem interessante o design dela, pra mim, eu acho, fora o deus do décimo primeiro universo, seria o design mais interessante. O terceiro é o Mosoko, o Masako, Mosoko, que é aquele deus da destruição que parece a porra de um robô, entendeu? É muito foda. Eu achei o design dele bem estranho, bem remanescente pra mim, do Dragon Ball. Não Dragon Ball Z nem nada, Dragon Ball, aquele das antigas. Tipo, época da Red Ribbon e tal. Bastante interessante. E o quarto deus da destruição é o Kitaro, que seria tipo aquele ratinho meio escroto. É, what the fuck é o design pra mim o mais ridículo que tem de todos os deuses, na minha opinião, pelo menos. O quinto seria o Arak. Apesar de que eu ter achado o último mais escroto, esse é o mais estranho, e eu espero bastante, tipo, quem sabe, né, possa ser um personagem legal. Talvez não, duvido muito, porque é muitos personagens pra você aprofundar, sim, então, é. O sexto nós temos o Champa, vocês já sabem como é que ele é e tal. O sétimo nós temos o Beerus, vocês já sabem como é que ele é, entendeu? Raposinha, meu, sei lá, o gato pelado, fodão. No oitavo universo nós temos o Rikiru, Rikiru, alguma coisa assim, que seria a raposa do universo 8, é foda. Esse design é bem simples e bem interessante, mara que seja um daqueles deuses fodões que falam pouco, alguma coisa desse tipo, é o que parece. Do novo universo você já conhece, já apareceu no anime, que seria o Sidra, que é aquele anãozinho careca escroto, entendeu? Que é meio, meio merda. No décimo universo nós temos o Hamoshi, que seria o deus parece um elefante, que pra mim é bem legal, por causa que tem o Goatsu, que é o supremo Kai lá. Tem toda aquela parada com o Zamasu e tal, do último arc do Goku Black, então, fora isso, ele é um deus meio merda, porque ele não conseguiu fazer nada contra o Zamasu. Esse talvez seja o deus mais meio coisado, assim, que todo mundo espera, que seria o Vermouth. Vermouth, que é o palhaço que tem até a Harley Quinn e todas aquelas teorias e tudo mais, que é basicamente o Toriyama pegando coisas da cultura pop e trazendo pra Dragon Ball. Genie ou Gen, Genie ou Gen, é tipo um bicho-picho. Uma das coisas legais que eu achei sobre esses deus e da destruição é que eles são bastante variados, entendeu? Não tem um parecido muito com o outro, você não fora o Beerus e o Champa, mas talvez é porque eles foram criando à medida que vai indo, que é basicamente o Toriyama faz, o Toriyama faz isso, ele vai criando a história à medida que as coisas vão indo e vai mudando as coisas direto. E fora isso, teve aquela revelação que... E fora isso, saiu uma imagem sobre uns... E fora isso, saiu uma imagem que nos mostra aquela personagem, que seria a Broly mulher, entendeu? Só que aqui ela tá com um design bem diferente, maluco. Que seria um pouco mais magro, mais slim, entendeu? Ela não tá mega bombadona como a gente esperava. Pelo menos eu esperava que ela seria bombadona, que nem o Broly ia ficar mega bizarro, mas talvez uma coisa única. Aqui ela me parece um pouco mais... Mais normal, entendeu? Ela sim tá forte, mas não tá mega bombada, ridícula. O que eu acho basicamente é que ela se transforma daquele jeito. Ela fica grande, aí fica normal desse jeito aí. Ela só fica bombadona e ao mesmo tempo que ela vai se transformando, ela fica grande e depois assenta, sabe? Isso não é uma transformação diferente dela nem nada do tipo... Sei lá. Também temos o E.T. de Varginha, que todo mundo fala que é o E.T. de Varginha e tal, que ele é super fodão. E também temos a Super Pig. Ao que parece, eu não sei se é do Universo 11, porque o E.T. de Varginha aqui é do Universo 11. Talvez ela seja do Universo 11 ou somente seja alguém muito forte. Realmente, só pela roupa não dá pra ter realmente muita certeza. O que tem pra dar certeza é que os lutadores do Universo 11 se vestem igual ao E.T. de Varginha aqui. Então, é uma das coisas que você deve ter em mente. Então, pois é, mano. O que você acha dessa transformação, sabe? Desse modo que a Toei mudou o design do personagem? Ou talvez mostrou de uma maneira meio que enganou todo mundo? Eu achei bem melhor assim. Na minha opinião, bem mais legal, sabe? Tomara que na hora da animação e tudo mais fique muito pereze, muito fodão. Porque eu acho que pra uma mulher super sadinha ficar muito estranha, ela ser bombada demais. É só a minha opinião. E sobre os deuses da destruição? Quais foram os seus favoritos e tal? Bem, não se esqueça aqui desses dois vídeos. Vai lá, clica lá, se diverte e tudo mais. Aqui embaixo no comentário, como eu disse. E se inscreve no canal. No link, na descrição do vídeo tem os links para as fontes do Twitter, entendeu? Da galera que mostrou isso tudo. E pois é, mano.